Vamos lá tentar cantar essa música, porém tem um bocado de trava-língua aí Não sei a letra não, vou lendo aqui, mas vai ter algumas partes que a gente vai ir para o mexo, porque eu não sei, tá bom? Você vai perceber que tem uma parte que eu faço negra Mas vamos se invertir, ok? Vamos lá! Vamos, Caetaneano! De janela Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo Tudo mais, pura rotina já Trocaria seu nome por poder falar de amor Minha princesa, arte de noite, da natureza tudo mais, pura beleza já Há um grande prazer que é irremediável nenhum Quando o grito do prazer, a sonho da reveião O lua, estrela no mar, o sol, o tom que sabe um dia A fúria desse fronte virá lapida O sonho até gerar o som do querer Caetanea, o que há de bom Diz que eu ia sentar cantando, hein? Mas vou deixar tudo errado é bom Quem sabe um dia eu aprendo A gente canta direito, vem assim, ó Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo Mas, pura rotina já Falar de amor E aí